O Parlamento Nacional organiza a sessão solene, onde presta o Manazanico sobre a matéria Albina Marçal, em Berracoto, ONU, Nia Perignação, Niamundo, e a LORON, RONULU, RECINCIA, FULAN, DEZEMBRO, ATINARIN RUA, SANULU, RECINCIA. Representante bancária da Círia e do Parlamento Nacional, atua sentindo condolência, clã ambassadosa Albina Marçal Freitas, no família Círia. A LORON, RECINCIA, FULAN, DEZEMBRO, Ativista, OPMT, Oliminação, CNRM, no CNRT, NUDA, Assistente Política, Região 1, e a primeira unidade da Brigada Vermelha, Ponta Leste. E a TEMPRA, resistência, e RAYLARAM, SAUDOSA, SUMICANAR, OIOI, além da Ativista, OPMT, e RAYLARAM, no Ativista, OPMT, Região 1, e a SUMICANAR, MOST, Adjunta, Chefe de Núcleo, membro CDN, formadora do Deputamento, FETO, Guerreira, pode resistir a sua ocupação indonésia. SAUDOSA, DUNA, FREITAS, E ANIMO, ESTOMA, DE RAYLARAM, DE RAYLARAM, DE DESENVOLUMENTO, SOCIEDADES TEMORENSE, NUDA, ARTIVISTA, DIREITOS HUMANOS, LUTANAN, BALABARI, NAMALO, FETO, SIRA, NEBRA, SORO, DISCRIMINACÃO, EGOI, NUNIA, ATIVO, FOTE, PRESENÇA, EMPARLAMENTO, UNHO, DIAMENTE, INJUSTITE, SILÁ, LA DEMOCRACIA, E JÈ là Nエ País. SENETÊ, SENETÊ, SONI, TRISTI, QUE TEBEX, TAM ALLEÁ, COM TAM MELITANTE, NO QUADR PULITICUIDA, NEBE MATENE, NO DIE ACTEBEX. NO RAYÁN, NUNETERMINANTE, IEN NIE LUTA, PODI DEFENGE, EHTERRE. O Partido Senatriz, a bancada parlamentar senatriz, o Parlamento Nacional de Aneas, lá com a união imediativa, que não deixe lá com a união afetada, luta na imediativa. A união afetada é uma grande fundação da libertação nacional de Timor-Oã-Nino. Então, a união de indicação dos direitos humanos, que é a Timor-Oã-Cirania, e o livro de Minhafetomá-Luxira, uma saudosa área organização ONG Museu, que é o serviço do assunto do Rio de Janeiro. Saudosa moça, lá o PNAR e a Partido Senatriz, que é a Cusmael, que é a saudosa eleita no Maitúria Parlamento Nacional de Aneas. E a senhora deputada, estou saudosa com você que me disse, e a Loura Guilherme, saudosa lidera a mesa comissão de GIE, e luta a presidente comissão, e bem a sua trata, o assunto do educação. Laran Triste, a deputada Albina Marçal Freitas, o Siquita. Memória ao grupo, o Siquita, e ao Parlamento Nacional. O Partido Democrático rolou em Sousar, a todos os sentidos condolências que leiam, ou ansia na família Tonto. A todos os sentidos condolências, mas a partir do CNRT, levamos lá com uma figura importante também. E a sua esperança na família, que a deputada defunta, coroada na Oatos Heroicos Souto, e a liberdade na Oatos Heroicos Souto, e a votação na apreciação da Sessão Solene, o voto a favor, contra zero, na abstenção a zero. Afim, presto, meninas de Nicos e o Parlamento Nacional, a família Lourdes Hickes Matisse, em baseado em Rishmete Naro, ou de Halao Ceremonia Fúnebre. Equipa Cobertura, ZMN.